Oi, olha que nós, novamente, né, continuando aí a nossa aula online, mas em breve estaremos de volta. Então, vamos com a nossa disciplina de geografia, começando com correções, tá? Vamos lá. Vamos aqui, né, ó. Vamos escrever, né, a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Então, letra A. Podemos dizer que a cidadania é o conjunto de quê? É o conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem. B. Quais são os benefícios que a cidadania dá às pessoas de uma sociedade? Através da cidadania, a população tem direito aos serviços públicos e participação na vida política, econômica e social. Então, quais são os benefícios que a cidadania dá às pessoas e à sociedade? Através da cidadania, a população tem direito aos serviços públicos, à participação na vida política, econômica e social. Vamos para a letra C. Quando podemos dizer que uma pessoa é cidadã? Quando participa da vida coletiva, exerce seus direitos e cumpre seus deveres. Nós temos direitos e também temos deveres. Todas as pessoas de uma sociedade são consideradas cidadãs? Sim ou não? Explique sua resposta. Sim, pois a cidadania está relacionada ao conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem na sociedade da qual faz parte. Então, todas as pessoas de uma sociedade são consideradas cidadãs. Por quê? Pois a cidadania está relacionada ao conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem na sociedade da qual faz parte. Está certo? Vamos aqui a outra página. Dois. Cidadania é a participação do cidadão na vida política, econômica e social. Então, vamos responder aí exemplos de como os cidadãos participam na vida política, econômica e social. Vamos primeiramente para a política. Os direitos de eleger e ser eleito. Na economia, participação do mercado de trabalho, pagamento de impostos e etc. Social, acesso à educação, segurança, presidência social e outros benefícios. Vamos lá. Na política, os direitos de eleger e ser eleito. Na economia, participação no mercado de trabalho, pagamento de impostos e etc. E na social, acesso à educação, segurança, presidência social e etc. É de o quê? Mais benefícios. Vamos agora descobrir aqui no caso, palavras, seguir sete palavras que faz parte da explicação do que é a administração pública. Vamos lá. Sociedade 1, agentes 2, serviços 3, necessidades 4, satisfazer 5, órgão 6 e governo 7. Vamos novamente. Sociedade, agentes, serviços, necessidades, satisfazer, órgãos e governo. Então, a administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do governo que deve satisfazer as necessidades da sociedade. Vamos lá, novamente. A administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do governo que deve satisfazer as necessidades da sociedade. Tá bom? Então, vamos agora para a nossa região Nordeste. Semana passada, vocês estudaram sobre a região Nordeste na atividade na Folha. Agora, a atividade vai no livro. Então, vamos lá. Nossa região Nordeste, que nós fazemos parte porque nós moramos nela. Então, estados e capitais. A região Nordeste é a região brasileira que possui o maior número de estados. Ela é formada por nove estados e todos banhados pelo Oceano Atlântico. Tá aqui, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Tá bom? Região Nordeste. Está aqui os estados, capitais e as siglas. Tá certo? Compõe nove estados e, claro, que nove capitais. Vamos lá? Maranhão. Estado Maranhão, capital São Luís, sigla MA. Estado Piauí, capital Terezina, sigla PI. Olha os estados que nós moramos, Ceará, nossa capital Fortaleza, sigla CE. Estado Rio Grande do Norte, capital Natal e sigla RN. Estado Paraíba, capital João Pessoa e sigla PB. Estado Pernambuco, capital Recife e sigla PE. Estado Alagoas, capital Maceió e sigla AL. Sergipe, estado, capital Aracaju e a sigla CE. Bahia, estado, capital Salvador e a sigla BA. Agora, vamos para a demografia. Como já vimos, a região Nordeste é composta por nove estados e sua extensão territorial é de 1.554.257 km², sendo o terceiro maior complexo regional do país, ocupando 18,2% da área do Brasil. O território nordestino se limita com as regiões Sudeste ao Sul, Norte ao Oeste, Centro-Oeste ao Sul do Oeste e ao Norte e ao Leste é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, a demografia, como já vimos, a região Nordeste é composta por nove estados e sua extensão territorial é de 1.554.257 km², sendo o terceiro maior complexo regional do país, ocupando 18,2% da área do Brasil. O território nordestino se limita com as regiões Sudeste ao Sul, Norte ao Oeste e Centro-Oeste ao Sul do Oeste e ao Norte ao Leste é banhado pelo Oceano Atlântico. Grupos étnicos, a miscigenação étnica e cultural do indígena, branco e do negro, foi o pilar para a formação da população do Nordeste. Porém, essa mistura de etnias não aconteceu de forma uniforme, de uma cor só, uniformizado, todos iguais. Não, são diferentes, existem brancos, negros, íris, pardos, cafunso, mameluco e outros mais, tá certo? Com essa diversidade de cultura, surgiram diferentes grupos que são característicos da região Nordeste, né? Que são eles, o jangadeiro, é a pessoa que se dedica à pesca marítima. Rendeira é a pessoa que realiza atividade artesanal, feitas na maioria das vezes por mulheres, com as mãos ágeis, né? As rendeiras vão traçando vários tipos de rendas de biuros ou renda de almofada. Coletor de coco, desfruta e limpa os coqueiros usando um sistema de rodilhas de fibras naturais, tá bom? O jangadeiro, rendeira, coletor de coco. Vaqueiro é a figura tradicional do sertão e a greche da região Nordestina. Passa grande parte do tempo montando a cavalo. Barraqueiro, né? Barqueiro, barraqueiro. Vive às margens do rio São Francisco e transporta as pessoas e marcadorias, né? Pra lá e pra cá. O barraqueiro também, o barraqueiro também, pode ser barqueiro, tá? Também.